Música Ai de vez de foi aquela que lá em casa apareceu Um casar de bomba rola que no meu quintal desceu De madrugada cantaram, ai que tristeza me deu Ah, lembrei de um amorzinho e por outro deixou eu Na hora que ela partiu a noite logo desceu Entrei pra dentro do rancho e ali vi que ela esqueceu Seu retrato na parede, água nos olhos correu Olhei pro retrato e disse, agora não sou mais eu Chorei, mas me conformei, foi sina E Deus me deu Ninguém no mundo é culpado do triste destino meu Felicidade é engraçado e me desapareceu Toda esperança que eu tinha dentro do peito morreu Ai, 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 ai Como o tempo embranqueceu Meu rosto já está mudado Coração não envelheceu Tudo passa nesta vida Só de vós não me esqueceu Tudo passa nesta vida